e acorda Oi Ei a conta não acorda me explica falar um negócio para você aqui que acabaram me falar não tô querendo não tô querendo não mas eu não tô querendo nada você você vai ter que me explicar porque meu amigo tava falando mas tá na casa do amigo nosso lá tomando um café e ele disse que você sentava gostoso e falou isso falou na frente de todo mundo é estranho é estranho não é não é estranho não é é cabuloso o negócio desse senta gostoso ele falou que eu sinto gostoso foi aquele teu amigo aquele meu amigo lá aquele serve é igual mesmo que ele fura o olho porque ele é fura o olho ele vem dizer que você senta gostoso mas eu sento gostoso você sabe que eu sinto gostoso né se não tu não tava casado comigo até hoje aí aí tu também sentou gostoso também com ele não eu não sentei nele não tu acha que eu sentei nele porque você você tá querendo você tá querendo se sinuando dizer isso mas eu não sentei não e foi o que então Ah eu já sei lembra daquele dia do churrasco no quarto tem que daí foi todo mundo lá para casa dele tem eu acho que ele ficou com inveja do jeito que eu sentava nas cadeiras lá ó bem assim bem delicado ó bem coisado aí eu acho que foi isso será que não tá mentindo não ele deve ter achado bonito o jeito que eu tava eu tava sentando nas cadeiras ele não falou bonito não ele falou gostoso não foi bonito Gostoso ele falou isso aí Nossa ele falou falou e você fica mais com essa cara de gente sai vergonha achando que me engana eu tô passada eu sou muito esperto não passada tá eu passada tá eu passada que tu ainda não entendeu 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 o que que ele ó é com certeza mas como é que tu viu isso Oxi olha eu sou boa das ideias para perceber as coisas tu que não percebeu ainda e tu sabe que essas pessoas que são assim usa mas a forma dele é de pegador de mulher pegador de mulher é pegador de outras coisas mesmo será que com certeza tá com inveja da minha beleza do jeito que eu sento é mesmo eu vejo eu vejo ele olhando para tu para tuas pernas né eu tô com inveja de mim e eu pensei em besteira vai vendo aí o que deve ter visto a forma que eu me sentava deve ter achado bonito aí tu sabe que essas pessoas usam as palavras tudo distorcida e fala gostoso é mesmo isso como a mulher de fulano senta gostoso eu vou até se afastar dele eu vou até se afastar dele vai que ele tá aqui até com interesse em mim sabia então eu acho que tá com interesse em tudo eu tô achando ele se aproximando em tudo para chegar perto de mim aí essas pessoas gostam de usar as palavras tudo distorcida né aí ao invés de dizer a mulher de fulano senta bonito senta educado não fala senta gostoso ele chegou lá e sentou logo perto de mim eu saí logo de perto dele tá vendo eu falei para você aí gosta de usar as palavras bonitas senta gostoso só que não é mesmo é sempre bonitinho de perna fechada eu tô dentro do cabelo com inveja de mim só isso mas eu sou mais eu sou